Maravilha, tem mais uma pergunta aqui, como você se sente com o novo trio? Você, Black e Suetan, é um trio só com lendas do cenário. Fala aqui, será que a experiência de vocês três vai ganhar da juventude do pessoal mais novo? Da galera mais nova aí do cenário? Ah, o Suetan é um dos mais novos. É, ele é novo também, né? Ah, mano, é da hora, tipo assim. É porque, mano, o Black é muito bom, só que eu acho que a rapaziada subestima ele demais, tá ligado? Porque ele é bem emocionado quando ele fala, tá ligado? Ele não tem medo de falar nada, ele fala tudo na cara e a rapaziada não tanca, tá ligado? E quando você joga com o Black, tu vai ter muita pressão. Porque muita gente vai cair na sua cabeça se tu fizer alguma coisa errada. Muita gente, muita gente, tá ligado? O Black é o maior do cenário hoje em dia, no geral, assim, tá ligado? Então, tipo, mano, qualquer coisinha é... Então, mano, é muita pressão. Igual ele falou, um moleque que era muito bom que jogou com ele, o Yagami, não aguentou jogar com ele por causa da pressão. Caraca. Então, tipo, mano, eu tô nem aí, tá ligado? Pode me xingar, xingar meus pais, xingar quem você for, eu tô cagando. Você quer jogar e mostrar o seu jogo. Eu falo, eles falam, ô, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá pra você. Eu falo, lambe meu testículo. Ai, que delícia. É, então. Gosta muito também. O esquerdo, então... Cara, você já acabou de responder a uma pergunta que é sobre a pressão, né? Que falaram aqui, o que você achar... É, você... Vocês são o trio favorito do pessoal do cenário, né? Ah, tipo assim, é o trio que mais vai lidar com essa pressão. É, galera tá falando do pessoal, você falou que não, né? Pra quem é acostumado, é. O Suetan já eu não sei, tá? Que ele cresceu muito agora, tipo, ele cresceu muito agora. E, tipo, tá um dos estourados maiores aí de boa. E, mano... Eu não sei, tá ligado? Vai ter que acontecer. Eu acho que ele não vai aguentar, é dos caras falarem bosta pra ele, tá ligado? Então, eu acho que... Eu não sei. Mas se ele não aguentar, ele tem a opção de... Dá bloco na rede social, cara. Não, mas se ele não aguentar, ele tem a opção de querer explitar e jogar com outros fios, não tem problema. Mas é porque, tipo, você vai jogar uma temporada inteira com a sua cabeça toda ferrada, porque os outros estão falando a sua cabeça e você não aguenta. Daí que tem o trabalho do psicólogo, é muito importante você também filtrar, né? A galera, ele é um talento bom, não é um cara bom. Então, mano, que ele saiba disso, que vai ter pressão, que ele invista nessa parte de psicólogo, porque eu tô vendo que a comunidade... Comigo, não. Porque eu tô chegando agora, tô conversando sempre com cada um de vocês, mas todo mundo que senta nessa mesa fala que a comunidade, mano, às vezes, gospe fogo demais nas redes sociais, né, velho? É uma pressão danada. Você falou que você não tá acostumado, mas de repente pode... Quanto jogador bom que, mano, não vai conseguir um bom desempenho porque vai acabar quitando antes porque não tem cabeça, tá ligado? Mas é isso mesmo, mano. O principal ponto aqui no Fortnite é psicológico. Se você tem psicológico, tu vai bem. Se você não tem... O que não pode faltar pra um bom jogador de Fortnite hoje em dia, então, né? É, literalmente o psicólogo. Psicólogo. Psicólogo também, né, cara? Se você tem... Mano, o psicólogo ajuda... Mano, parece que não ajuda, mas ajuda muito, velho. Parece que não ajuda. Eu penso que não ajuda, ainda não quero mais ir, mas eu sei que ajuda, tá ligado? Pra caramba. Tchau. Tchau.